O Centro de Recondicionamento de Computadores, ele vem dentro do nosso programa de inclusão digital. Então, faz parte de uma série de ações e nesses centros nós atendemos jovens que são situados em regiões com IDH mais baixo de suas respectivas cidades, alguns jovens, inclusive, que cumprem medidas socioeducativas. Então, nós temos a convicção de que ele tem um papel na formação intelectual desses jovens, na reintegração deles à sociedade e também, claro, até como produto desses projetos, o recondicionamento de computadores e, consequentemente, o envio dessas, digamos assim, dessas então sucatas, que elas são recondicionadas e, posteriormente, são devolvidas para telecentros, para bibliotecas, para escolas públicas, o que faz com que esse projeto tenha um alcance duplo. A gente forma jovens, tanto na área de programação de computadores, não apenas na área de manutenção, mas também na área de programação de computadores e até mesmo robótica, certo? E, ao mesmo tempo, conseguimos equipar telecentros, bibliotecas, escolas, enfim, vários equipamentos públicos ou filantrópicos que recebem esses computadores e têm uma nova função para eles. Agora, tem um programa, pelo menos pelo que a gente sabe, é que ele dobrou do ano passado para cá, né? O número de unidades que oferecem esse atendimento. Está havendo interesse maior? Ou ele recebeu um aporte maior também de recursos para poder financiar mais iniciativas? A que se deve essa ampliação? Nós temos como meta fazermos a inclusão digital da população brasileira. E, para isso, nós precisamos dotá-la tanto de profissionais que sejam capacitados a fazer treinamentos, a fazer manutenção de equipamentos, a fazer, digamos assim, todo o aspecto operacional do nosso programa nacional, por exemplo, de banda larga, né? Nós queremos fazer com que hoje a fibra ótica chegue até 2018 em 70% dos municípios brasileiros, que correspondem a 95% da nossa população. E, para que chegue e seja efetiva, nós precisamos, claro, que essas cidades, que essas regiões, elas possam ser dotadas de equipamentos e de profissionais capacitados para se integrar no mundo digital. Sabemos que hoje, talvez, uma das grandes ferramentas seja o smartphone, mas também precisamos de equipamentos que possam ser utilizados em locais mais remotos, para que, consequentemente, nós possamos ter também esses computadores como instrumentos de transmissão de conhecimento. Essa é a nossa ideia. Bacana, é uma iniciativa também ambiental, né? Porque você pega o computador que não teria um uso e recondiciona. Sem dúvida, sem dúvida. Também tem uma contrapartida ambiental, extremamente. Você não tem o descarte desses computadores em ambientes inadequados. Nós temos o reaproveitamento desses computadores que cumprem também essa função social. Agora, ministro, vamos falar, então, um pouquinho sobre os projetos do Ministério para 2016. A gente está no começo do ano. Quais são as previsões de investimentos, de ampliação de serviços, banda larga, TV digital, cidade digital? O que o senhor pode falar para a gente? Nós temos vários projetos. Começando pela área da rádio difusão, a gente tem aí o início da migração das emissoras AM para FM. Nós estamos prevendo que entre os meses de março e abril, as primeiras já estão virando a chave. Mas, ao virar a chave, elas vão estar operando simultaneamente, ou seja, em SimuCast, AM e FM, para que o seu ouvinte não, digamos assim, não se sinta desligado, porque ele está acostumado a ouvir AM e não sabe, provavelmente pode não saber em FM. Então, nós vamos estar fazendo com que eles possam, essas operadoras possam estar operando em SimuCast. Ao mesmo tempo, temos previsto aí, para este ano ainda, o desligamento do sinal analógico da televisão em Brasília. Vai ser o nosso grande piloto. Fizemos recentemente em Rio Verde, estamos com a data do dia 15 de fevereiro como data limite para fazermos o switch-off geral de Rio Verde, mas, provavelmente, em outubro, é a data a ser acertada junto com a rádio difusão e junto com as teles, nós vamos fazer o de Brasília. Esse vai ser o nosso grande desafio, o nosso grande piloto, uma vez que o nosso prazo limite é 31 de dezembro de 2018 para fazermos o switch-off no Brasil. Esse switch-off, é bom que se diga, inclusive, foi realizado no México agora, no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, nós temos essa meta dentro da rádio difusão, além de vários outros processos que visam a desburocratização. Nós temos aí um plano nacional de outorgas com mais chamadas públicas para emissoras comunitárias, para emissoras educativas de rádio e TV. Nós temos também aí uma nova rodada de outorgas de rádio difusão comercial, enfim, no aspecto da rádio difusão, esses são os nossos principais objetivos. Pelo lado das telecomunicações, nós temos aí também algumas cidades, já algumas operadoras de telefonia trafegando na frequência de 700 MHz, que era justamente a frequência utilizada pela TV analógica, que vai fazer com que a tecnologia 4G possa utilizar esse espectro e, consequentemente, você ter uma transmissão melhor, tanto em velocidade quanto em conteúdo desses dados. Então, isso vai acelerar demais, digamos, o acesso da nossa população de municípios mais remotos a essa tecnologia 4G, uma vez que hoje ainda está muito incipiente. Toda essa tecnologia também vem acrescida do fundo garantidor para pequenos provedores, que nós conseguimos aprovar recursos da ordem de 400 milhões, onde esses pequenos provedores, que hoje são mais de 5 mil em todo o Brasil, estão chegando com fibra ótica em várias regiões do nosso país. Então, nós não podemos pensar apenas a área de telecomunicações com as grandes operadoras de telefonia móvel. Nós temos também mais de 5 mil pequenos provedores, que são grandes empreendedores, podemos dizer assim, porque eles, em regiões que, digamos assim, não são tão atrativas economicamente para as grandes operadoras, eles conseguem fazer o seu pequeno negócio girar e fazer a tecnologia chegar em municípios mais distantes. Gente, está lá no fibra ótica? Fibra ótica. Eles estão... Aonde é possível chegar com fibra ótica, eles estão chegando com fibra ótica. Aonde não é possível, eles estão utilizando também rádio base, uma vez que eles também participaram do último leilão, das frequências de 1.8 e 2.5 giga, certo? Então, eles estão extremamente mobilizados. Nós queremos priorizar, sim, nesse ano de 2016, essa parceria com os pequenos provedores. Nesse campo da conectividade, o governo tem um prazo, uma meta de conectar o país, ou de oferecer pontos de acesso para as pessoas que não têm condições até um determinado período, ou até atingindo um determinado percentual, enfim. É, nós temos aí, inclusive em consulta pública, o novo marco regulatório das telecomunicações. Nós temos aí a atual lei, que é datada de 1997, que previa a universalização da telefonia fixa. Levarmos orelhões a regiões, a distritos bem longínquos, e isso foi atingido. Hoje em dia, se você for perguntar em qualquer distrito desse, por mais longínquo que seja, quantas pessoas utilizaram o orelhão nos últimos tempos, ninguém vai levantar o braço. Então, hoje, nós precisamos universalizar a banda larga. Precisamos fazer com que essas contrapartidas das operadoras, elas possam ser dadas em fibra ótica, chegando até esses locais mais remotos. E aonde não for possível chegar em fibra ótica, o Ministério das Comunicações vai chegar através do satélite. O satélite geostacionário que vai ser lançado no último trimestre de 2016, em parceria com o Ministério da Defesa. Então, nós vamos ter, já em 2017, esse satélite operando. Então, a nossa meta, volto a dizer, é atingirmos com fibra ótica e com o satélite, 95% da nossa população, até o final de 2018. E, para a gente terminar, ministro, sobre as cidades digitais. Cidades digitais, nós temos aí, até o final deste ano, 262 cidades digitais, ou em execução, ou concluindo o seu processo de construção do seu cabeamento de fibra ótica, interligando vários pontos que são extremamente importantes para aquela população, sejam escolas, sejam postos de saúde, sejam repartições da própria prefeitura, sejam praças públicas. Já temos algumas em operação, inclusive agora, no próximo dia 15 de janeiro, estaremos fazendo o lançamento, o lançamento, não, a entrega da primeira cidade digital com cabeamento em fibra ótica subterrânea, no município de Redenção, que foi justamente o primeiro município a libertar os escravos, que fica lá no Ceará, e que nós temos a felicidade de já agora, dia 15 de janeiro, podermos entregar essa experiência, que é a primeira quando se trata de fibra ótica subterrânea. Então, a nossa meta é fazer com que 2016 seja marcado por um grande número de cidades digitais sendo concluídas e outras acrescidas, uma vez que também as emendas parlamentares de vários deputados e senadores foram destinadas a esse grande projeto de inclusão digital do nosso país, que são cidades digitais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto